A CIDADE NO BRASIL 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 Viva o poder de frio Porque eu necessito a sua cura de alma Viva o poder de frio 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 Esta é a hora que eu vou cantar Viva o poder de frio Porque esta é a hora que eu viver a curtir Viva o poder de frio Porque eu necessito a sua cura Viva o poder de frio Abre o poder de frio Viva o poder de frio Porque esta é a hora que eu vou cantar Sobre essa mar Viva o poder de frio 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 Porque eu necessito a sua cura Viva o poder de frio 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 A CIDADE NO BRASIL Minha pro destino Minha po�ima Minha pro destino Minha pro destino O meu amado nas levas E não podes vir E não podes vir E faz descer sobre mim O teu poder, Senhor E não podes vir Porque está na minha história E não podes vir Porque está na minha história E não podes vir E não podes vir Porque o meu amado nas levas E não podes vir 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 filha pro Jusquil Jusquil Sem procurar, vida pode ser sim Chegou na paz, chegou no deserto Onde tem que começar a morar do Senhor? Que promete ser sim Deixem cabeça, somente, batizem essa batutada Onde tem que começar a morar do Senhor? Vida para o Senhor, vida pode ser sim Deixem cabeça, somente, batizem essa batutada Onde tem que começar a morar do Senhor? Amém. Amém.